As pessoas esquecem que falar diante de um público é sobre construir um relacionamento. Aí ela chega pra dar uma palestra e ela não faz uma introdução. Ela pensa que a introdução é ela falar o tema da palestra. Não é. Ela se apresentar por si só e não é. Uma palestra, você precisa conquistar a audiência. Você precisa conquistar a benevolência, que é você desarmar a pessoa. Você precisa conquistar a docilidade, que é a pessoa gostar de você, você ganhar a simpatia do público. E você precisa conquistar a atenção. Porque ao redor, ali, tem milhares de outros estímulos tirando a atenção da pessoa em você. Então, logo na introdução, você precisa conquistar a docilidade, a benevolência e a atenção. O ponto é que muitas pessoas não fazem isso. Elas começam seco. Elas esquecem que é um relacionamento, que elas precisam conquistar o público. Aí é como se elas simplesmente, fazendo uma comparação, que, sei lá, você está numa balada e você conhece alguém. Faz tempo que eu não vou numa balada, mas tudo bem, não vamos falar sobre isso. Afinal de contas, você já pôs na sua agenda? Você já pôs? 12 de novembro. Gi faz 40. Yes! Palmas para a Gi. Muito bem, muito bem, muito bem. É como se você estivesse numa balada e você quer conhecer alguém, você quer conversar com alguém, você quer se apresentar para alguém. E você chega e, ao invés de você fazer toda aquela aquela preliminar para conhecer alguém, você já chega o quê? Passando a mão na bunda da pessoa. Opa! Como assim, amigo? Chegou passando a mão na minha bunda? O que é isso? Como assim, gente? Você precisa fazer também aquela preliminar num relacionamento com o público. Você não pode simplesmente chegar chegando com o seu conhecimento ali. Então, o erro é você não fazer uma introdução que ganhe a docilidade, a benevolência e a atenção. Então, aqui, a hashtag desse erro é mão na bunda. Pode aí, põe a hashtag. Hashtag mão na bunda é a hashtag desse erro número um da introdução. Aproveita que você vai deixar o seu hashtag mão na bunda e já deixa o quê? O like se você não deixou ainda. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho